Bom meus amores, no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma hidratação, uma mega hidratação com quiabo É a primeira vez que eu estou utilizando quiabo no meu cabelo e eu vou utilizar juntinho com vocês, tá? Como vocês estão vendo aí, eu corto quiabo em rodelinhas, você pode cortar em rodelinhas mais finas, tá? Eu cortei um pouquinho, maiorzinha. A gente vai cortar o quiabo que a gente vai usar no nosso cabelo, você usa a quantidade para o seu cabelo Eu fiz muito, né? Como sempre, exagerada. Eu vou cortar esses quiabos, vou botar dentro desse recipiente, tá? E logo a seguir a gente vai acrescentar água, a gente vai acrescentar água para a gente poder ter a baba do quiabo Porque o que vai fazer a hidratação nos nossos fios será a baba do quiabo, tá? Então a gente vai jogar a água, vai cobrir um pouco esse quiabo, tá bom? E a gente vai amassar assim para ele poder absorver bastante essa água e depois virar a baba do quiabo que a gente precisa para o nosso fio Feito isso, a gente vai para a aplicação, né? A gente vai botar a baba do quiabo, você pode usar um coador Mas eu preferi fazer dessa forma assim A gente vai jogar aquela baba do quiabo que a gente acabou de fazer Lembrando que eu deixei uma hora, tá gente? E vai utilizar uma máscara, eu usei essa do potão da Scala Babosa, que eu gosto muito, tá? E você vai botar também a quantidade para o seu cabelo Agora a gente vai usar óleo de rosa mosqueta, tá bom, gente? Esse aí eu encontrei em farmácias ou drogarias, onde você pode encontrar mais fácil Uma tampinha de óleo rosa mosqueta E agora a gente vai para o soro fisiológico Lembrando que se você não tiver soro fisiológico, você pode também acrescentar mel Ou você pode acrescentar óleo de coco Ou você também pode acrescentar óleo de rícino, tá? Eu gosto muito do soro no meu cabelo, então essa foi a minha escolha Tá bom, gente? É só misturar tudo, 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 tudo E depois partir para a lavagem do cabelo, né? Para a gente poder fazer a aplicação Oi, oi, oi meus amores Estou aqui com a nossa misturinha, né? De quiabo Uma máscara de sua preferência de hidratação Botei um pouquinho de óleo de rosa mosqueta E soro fisiológico Tá aqui, acabei de lavar meu cabelo aqui no banho Porque tá muito frio aqui no Rio Então, sem condições de lavar o cabelo no tanque Geralmente eu lavo Tirar o excesso De água Para a gente aplicar a nossa misturinha É sem mistério nenhum, tá? A gente vai passar, vai enluvar bastante As nossas pontas E depois a gente vai deixar agir 20 minutinhos É o jota, tá, gente? Como sempre, ó A misturinha, ela fica um pouquinho ralinha Então não abuse muito do sono fisiológico Se você quiser também deixar a baba do quiabo Ficar mais grossa Aí você deixa em torno de 2, 3 horas, tá? Eu deixei uma horinha Então não ficou tão grossinha aquela barba Mas também dá o efeito, tá? Porque descansou uma hora A gente vai trabalhar essa mecha Enluvar bastante Já sinto o cabelo derreter, sabe? Bem bom E como eu falei com vocês A gente vai trabalhar E deixar agir 20 minutinhos, tá? E esse foi o resultado, meus amores O meu cabelo ficou muito macio Alinhado Tirou totalmente o ressecado que tava E deixou totalmente sem frizz também Então se você quer um cabelo alinhado Sem frizz Faça essa hidratação que vocês vão amar Eu simplesmente amei Aprovei E com certeza entrou no meu cronograma capilar